Salmo 124 Deus, o Salvador do seu povo, que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel, o povo responde. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos. Pois furiosos se voltaram contra nós, as águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teriam coberto e teríamos morido afogados, na corenteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Obrigado.